Música Oi, hoje é a hora do cafezinho e eu tenho uma surpresa Sou eu, sozinha Porque a Carmen está meia doentinha, conjuntivite Bom, vou contar pra vocês uma coisa Nós estamos aqui no Shopping Total, onde ela adora E ela está do meu lado, quase Mas ela pediu, como ela está com o conjuntivite Só que ela se permita, não vai falar de mim Tu não vai querer que me foque Não, não vou focar ela mesmo, tá? Mas vou falar sim Porque ela quando olhou a minha banana split Ela ficou enlouquecida Ela disse que eu estou provocando ela Estou provocando ela e vocês pra vir aqui comer uma banana split dessas Ela é grande, né? Pode vir com uma amiga pra dividir Tem um monte de gente que divide uma banana split E tem outros que comem sozinha Bom, a Carmen disse que eu ia comer sozinha Não vou mesmo, né? Você sabe que eu não vou conseguir comer uma banana desse tamanho na split Mas eu gosto Eu vou comer um pouco sim E depois da crevação eu vou comer outro pouquinho Hum... Doro sorvete de chocolate Bom, estou prejudicada porque eu não consigo ficar comendo isso aqui pra vocês verem Porque eu não sei falar que nem a Carmen Que come, come e fala Não consigo Como eu estou só, vou ter que falar, né? Bom Assim ó, nós estamos começando o nosso verão meio tarde até quase, né? Porque nós estamos quase dezembro, estamos praticamente Ou já estamos entrando em dezembro E o que acontece? O nosso frio hoje está fresquinho, tem dias que está friozinho Mas não importa, nós estamos dentro do shopping A gente já está com um clima de calor, de sol, de verão, de coisas bonitas Então, acho que assim ó, fica perfeito pra vir comer uma banana split Até porque sorveteria tem um monte em Porto Alegre Sorvete tem um monte Agora banana split, banana split boa assim, bonita, gostosa e boa Acho que só o Café Vogue tem porque é tradicional já Há 13 anos temos a nossa banana split assim que é maravilhosa E a gente assim está cada vez se caprichando mais E queremos fazer os milkshakes também bem cheios de coisas gostosas por cima Então assim ó, eu espero que vocês que gostam de sorvete Que gostam do programa, que nos assistem, que adoram a carne Que é comilona, que vocês sabem, que adoram essas coisas Eu quero que vocês venham aqui no Shopping Total ou no Praia de Belas O Praia de Belas é no terceiro piso, super bonito No Shopping Total é no segundo piso, fora da área de alimentação O lado oposto E aí nós vamos esperar vocês pra virem aproveitar assim as delícias do verão Com sorvetes, com nossos sorvetes Nossos banana split, nossas saladas de fruta com sorvete Nossos milkshakes, enfim Tudo geladinho pro verão Até a semana que vem Tchau, tchau! 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 Tchau!